Se Deus quiser. Bom, galerinha, começando nossa aula de segunda-feira, dando início ao nosso módulo 4, nosso livro módulo 4, nosso último módulo do ano. Ah, Alexandre, eu já estou ficando triste. A gente vai, no final do ano, a gente não é para cada um do seu lado. Não vou dar mais aula para vocês. Você está dando graças a Deus. Como assim? Galerinha, a agenda tinha sempre deixado mais para frente, lá para o meio da aula, porque muita gente ainda está chegando, né? E aí, é bom que todos estejam na sala, tanto presencial, quem falta, quanto remoto, certo? Mas hoje, nós começamos a trabalhar com o módulo 4. E, como hoje é segunda-feira, a gente começa por português, tá? Pelo conteúdo de português que eu já estou abrindo aqui. Hoje eu tirei oito na prova de inglês. É, isso que eu ia falar agora. Como a gente está em período de prova ainda, não teve dever de casa, e hoje é a prova de inglês, né? Alguns já fizeram, outros ainda vão fazer. Só fiquem atentos para o período, né? O horário. E amanhã a gente vai estudar, e a gente depois estuda para português amanhã, nossa última provinha, ok? Clarinha, boa tarde. Maricel, boa tarde. Boa tarde, tia. Clara. Boa tarde, tia. Oi, meu amor. Minhas princesas. A tia está abrindo aqui o livro, tá? Fiquem calmos. Não tem ninguém nervoso aí, não. Tem? Ah, estou abrindo aqui o livro. Não deu tempo de eu abrir nada aqui hoje. Tia, já pensou na página 8 você pegar uma carona de peixe gigante? Hã? Na página 8 tem um menino e um peixe gigante. Já pensou pegar uma carona de peixe gigante? Já pensou? Meu Deus. É melhor nem pensar, né? É melhor nem pensar, né? Vamos lá. Nem vou andar muito com o livro, porque... Opa, aqui. Vamos lá, galerinha. Não posso fazer agenda ainda, como eu falei, porque as pessoas ainda estão chegando, mas já podemos começar o nosso conteúdo. E o nosso conteúdo hoje começa na página 8 do nosso livro, né? Parte de português aí, para o nosso primeiro capítulo do módulo 4, né? Mas a gente está no capítulo 10. É isso aí. Olha que peixe bonito que está aí na nossa apresentação do capítulo 10. Estão vendo? O peixe é tão grande, mas o olho é tão pequeno. Deve ser cego. Gente, aí está retratando a nossa imaginação. Eu vou ler aí essa parte de amarelo, ou melhor... Espera aí, que o pessoal está entrando. Galerinha que entrou agora, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, tia. Ué, cadê? Não vi, meu beijo ainda. Oi, tia, boa tarde. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Laurinha. Tudo bem, meu amor? Maria Laura, eu venho. Alexandre, você não pode ter ciúme. Você me abandonou, então. Espera aí, o do Gero? Não entendi. Oi, Gabriel. Oi, tia. Oi, Hugo, boa tarde. Posso trabalhar da caderno hoje, não? Fala, Hugo. Hoje você vai dar caderno? Hoje a gente vai trabalhar com o livrinho, nosso módulo 4. Eu vou pegar aqui rapidinho, deixei ele em casa. Tá. Vamos lá, galera. Esse capítulo 10 tem uma imagem aí na frente. O título do nosso capítulo é Faz de Conta que Tudo é Possível. E aí, meu amigo, o Alexandre vai dar essa parte amarela aí pra gente. Pode ler, Alexandre? É, você mesmo. A nossa imaginação é capaz de criar mundo onde séries, sonhos, costumes e até idiomas nos surpreendem. Vai devagar, respira. Nos surpreendem e nos inspiram. Ela também pode nos transportar para os mais incríveis lugares, seja por meio de leitura, da brincadeira, ou simplesmente pela apreciação de uma imagem. É verdade, galerinha. A gente aí, até o texto mesmo, o título já fala. Faz de planta que tudo é possível. Ou seja, a nossa imaginação, como ela pode ser trabalhada, explorada. E aí, a gente olhando essa imagem aí, que sensações essa imagem desperta em vocês? Que sensações? Desperta. Vocês também, tá, presencial? Todo mundo aí, vamos acordar. E se desperta. Por meio de um livro ou por meio de uma brincadeira. Tá, tá bom. Gente, desligue uma doida, que eu não vou explicar aí. Tia, tia. Espera aí, calma aí, sim, Alexandre. Eu não consigo escutar vocês, porque a gente vai dar uma doida, infelizmente. Pedro, vai lá falando primeiro, rapidinho, tá? Eu não consigo escutar ninguém. Pedro? Alexandre? Isso eu descarto a criatividade. A criatividade de vocês, não é isso? Mas o que você imaginou, Arthur? A imaginação. Despertam em vocês a imaginação de o que está acontecendo na imagem, na cena, não é isso? Levanta várias hipóteses do que pode estar acontecendo na imagem. Não é isso? E aí vocês... Eu acho que o menino está tentando fazer amizade com aquele peixe. Tá, meu amor. Está tentando pegar aquele peixe? Não, fazer amizade. Fazer o quê? Amizade, que aí ele pega uma carona de peixe. E você vê aí como a gente já está imaginando uma situação que ele quer fazer amizade com o peixe, não é isso? Essa cena que vocês estão vendo aí, vocês acham que é real ou ficcional? Ficcional. É impossível isso ser verdade. É irreal, não é, gente? Tomando esse peixe, não é isso? Se é só se fosse o meu galadão. É verdade. Mais alguém quer falar? Ah? Ah. Mas isso aí já é mais parte da imaginação. Mas vocês não podem observar o seguinte? Algum momento, vocês já viram que um peixe vem calmamente perto da pessoa, ou para a pessoa botar a mão assim? Tentar botar a mão? O peixe geralmente é peito de lado, né? Tchau, o peixe se sente o flash. O peixe sai para o peixe. Vocês não viram alguma situação real onde o peixe vai chegando perto da pessoa para ela tocar, para a pessoa tocar no peixe? Tipo assim, tia, o único peixe que eu vejo... Tia. Assim, lá. Tia, o único peixe que eu vejo chegando perto do humano é o tubarum, mas vai para a maçã, né? É, isso tudo aí faz parte da hipótese, da nossa imaginação, né? E aí me respondem, galerinha. Para onde vocês gostariam de viajar no mundo da ficção? Uma coisa legal. Oi? Para a Disney. Fala, Alexandre. Para a Disney. Fala, não, mas um lugar... Mas a Disney não é ficção, rapaz. É um lugar irreal. Ah, um lugar irreal. Ah, então é irreal mesmo. Você não pode... Só em cara. Para dentro de um jogo. Fala, Alexandre. Só... Ah, tia, eu esqueci. Para dentro de um jogo. Oi, tia, eu esqueci o nome, mas é dentro daquele universo lá do Sharkboy Lavagrow lá que tem... É, é. Eu ia querer entrar em... Fala, tia. Uma coisa que eu gosto ou então... Meu Deus. Você pegar pesado agora, chocolate. Como é que é? Entrar dentro de um chocolate? Giovanni queria entrar para dentro da vila da... E aí, para vocês irem para esses lugares aí que vocês estão imaginando, que transporte vocês iriam pegar? Ônibus voador. Ih, imaginação. Gente, é uma situação fictícia, irreal, tá? Carro voador. Está para onde cada vez falar? Eu ia voar. Você ia de que fazer voar? Eu ia voar, eu ia poder voar, porque lá todo mundo... Você ia voando? Antes, eu ia soltando o teia do Homem-Aranha. É porque eu estava no modo criativo. Fala, Jó. Fala, Giovanni. Fala para ti, meu amor. Eu ia de carro voando. Ah, e ia de carro o quê? Doador. Ah, que legal, gente. É isso aí, gente. Isso aí, a gente está trabalhando a nossa imaginação, as hipóteses que podem vir na nossa imaginação, né? As situações que a gente imagina e possa acontecer no mundo irreal, né? E aí, gente, para começar, vamos lá para a nossa página 10, a primeira leitura desse capítulo. Poxa, a tia Tava, é tão bom poder conversar com você. Nessa página aí, a gente vai colocar a data de hoje, tá, gente? Não começa, não. Não começa. Não começa. Não começa. Não, não começa, não. Vamos levar as coisas a sério, por favor? Vamos lá, gente. Deixa eu ver quem chegou aí. Meu amigo, Oliver, entrando aí na salinha. Sim, né? E edições também. 4 do 10. Bem-vindo, outubro. Oi, tia Tati. Oi, meu amor, tudo bem? Sim, tia Tati, está tudo bem. Tia Tati, eu estava com saudade de janeiro do ano passado, porque a gente estava em férias. Acabou que você vai em férias de junho naquela hora de férias? Eu estou ansiosa para o dia 12, tia Tati. É um dia muito legal. Espera um minuto aí. Tchau, tia Tati. E aí É um dia. Vamos lá, galerinha Início aí da nossa conversa no livro A gente vai ler um texto Que é um capítulo de um romântico de ficção científica Ou seja, é um texto que é narrativo Quanto a aventura de um cientista Que é o professor Lindenbrock Que encontra um manuscrito dentro de um livro antigo E aí ele tenta decifrar esse manuscrito E seu sobrinho Axel Aí a gente já conhece essa história um pouquinho Porque a gente já trabalhou aquele livro O Viagem ao Centro da Terra Desvendo o Mistério e Descobre Informações sobre uma viagem ao centro da terra Me digam aí, gente Pelo pouco que a gente já leu E a gente vai continuar lendo agora A gente vai continuar lendo agora Mas a gente já leu no nódulo anterior Essa história, né? Ela ainda teve o livro Esta classe, exatamente Será que é possível realizar uma viagem como essa? Que foi falado no Viagem ao Centro da Terra Não Tia Tati Eu já vi É, mas eu estou imaginando, né, gente? É um livro Quem me chamou aqui presencial? Presencial ou não, remoto? Quem me chamou? Oi, Tia Tati Eu falei que eu já vi esse filme Ah, tá Eu até falei isso para vocês verem esse filme Que é muito legal Então, gente Eu já vi isso muitas vezes antes Só não me lembrava Gente, ó É muito complicado Remoto e presencial falarem ao mesmo tempo A Tia ainda não conseguiu aprender a escutar duas pessoas ao mesmo tempo E nem vou conseguir aprender Então, gente Quando um escutar o coleguinha falando Espera que a Tia vai escutar todo mundo, tá bom? Fala, Arthur Vocês ainda conseguem escutar eles Mais do que eles conseguem escutar vocês Então, quando escutar um coleguinha remoto falando Espera que a Tia vai falar todo mundo, tá bom? Então, é isso aí, gente Você gostaria de realizar uma viagem para o centro da Terra, gente? Sim Gostaria? Mas é claro Eu acho que não Porque lá Se lá tivesse bicho É Igual o Tia no filme Tinha um monte de bicho, Tia, no filme Pra ele chegar lá Dinossauro Mas tirando os bichos, eu gostaria Ah, tem tudo A imaginação da pessoa bem... É É isso mesmo Vamos lá, galerinha Vamos ler aí Viaja ao centro da Terra Esse número aqui é como se fosse capítulo 8, né? E vamos começar aí Meu amigo Luiz Começa aqui a primeira Primeiro parágrafo, por favor Quem começa a leitura Começa pelo Título, ok? Pode começar Só que detalhe, gente Falar um pouco mais alto, o máximo que puder, tá bom? Pra que eles lá também possam escutar um pouquinho Vamos lá Capítulo 8 É um absurdo, né? Mas tudo bem Ah, é preguiça? Então não é valer Ah Ah Etiquetados As sete horas Sentávamos Leia com calma Ok, Maria Céu Você pode ler o segundo parágrafo Por favor Maria Céu Pedro Pedro, pode ler o segundo parágrafo Por favor Sim Ainda não me conformaram Por nada Por nada do mundo Eu queria me dedicar Eu queria me dedicar A tão tremenda aventura Preferia ter ficado em casa Perto da minha amada Perto da minha amada Atravessando os dias Calmamente Muito bem Arthur Próximo parágrafo Próxima página Próximo parágrafo Próximo parágrafo Próximo parágrafo Muito bem, deixa eu ver aqui. Meu amigo Hugo, está por aí? Sim. Próximo, pai. Cabei de chegar. Oi, Tia Tati, acabei de chegar. Você está acompanhando a leitura? Página 11, Hugo. Página 11? Já estou. Então, aqui é onde o Tia está por certinho, olha, se para. Está em três horas? Sim. Três horas depois, chegamos ao porto, onde tomamos o navio para... Capeiang. Capeiang, é. Inquieto, meu tio fez questão de verificar se toda bagagem, se toda baga Capeiang... Espera aí, confundi, perdão. Se toda bagagem estava sendo levada para o portão. Hugo, boa tarde, Tia Fátima. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Continua daqui, Hugo. Entre... Só um minuto. Entre... Você já deu esse pedaço aqui todo até entre? Sim. Então tá, só para confirmar mesmo. Entre a chegada do trem. É a partida do barco. Tivemos nove horas no intervalo. Irritado. Ele descansou as ferrovias... Desancou. Desancou, não é descansou, não é desancou. Desancou as ferrovias e impressas de navegação. Que permitiam tais discrepâncias do horário. Só partimos às dez e quinze da noite. E ainda me lembro das luzes da cidade e do clarão de um farão que brilhou sobre as águas. Foi tudo o que me restou na memória dessa primeira travessia. Ok. Bom, a gente tem duas palavrinhas aí sublinhadas, né? Que é desancou e discrepâncias. E o nosso livro aí embaixo mostra o significado de cada uma. Desancou, ou seja, criticou, né? E discrepâncias, divergências, discordâncias. Miguel Jorge, próximo parágrafo aqui, por favor. Você vai ouvir a gente da nação. Delevação, delevação. Eu não... 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 Maria Celcia voltou? Maria Celcia voltou? Maria Celcia está por aí? Oi, tia. Oi, querida. Podemos ler? Sim. Pode ler esse pedacinho todo aí. Tá bom. É um hospício, explicou um passageiro, eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias, eu e meu tio, refleti. Por maior que seja, é pequeno para conter toda a loucura do professor Lidendroth, onde já se viu querer chegar ao centro da terra. Isso, só na primeira frase, Maria Cel, que você falou num ponto de pergunta, não é, tá? É um hospício, explicou um passageiro, tá bom, meu amor? Tá bom, tia. Ok, Miguel Pereira, pode ler o próximo parágrafo? Pode. Só um minutinho, oi? Oi, Maria Laura. Fala, Maria Laura. Tia? Volta, tia, tia, não bebeu água. Não, tô te escutando, Maria Laura. Esse livro é o qual? Bom, é o módulo 4, Maria Laura, que a tia pediu para apresentar hoje na aula. Vamos lá, Miguel Pereira. Eu esqueci meu livro em casa. De nós. Obrigada, Miguel. Obrigada, Miguel. Oliver. Podemos ler o próximo parágrafo, Oliver? Posso sim, tia, Tati? Pode. Ah, tá, Miguel. Só você. Obrigada, Felipe. Vamos lá, Oliver, pode ler. Sim. Só calma aí, vou... Tá. Graças a uma carta de recomendação, fomos muito bem recebidos pelos dire... Que é feita pelos direitos. Direito. Direito. Pelo diretor. Ô, professor... Tonson. Ô, professor Tonson, não... Não, olha só. Olha, recebidos pelo diretor, o professor Tonson. Aí agora respira e começa a outra frase. Ô, professor Lideenbrock. Você pulou uma frase. Você pulou uma frase. Isso aqui, ó. Não... Onde, gente? Vai, não... Revelar. Não revelamos o motivo de nossa existência. Ex-P-Edição. Ex-P-Edição. O professor Lideenbrock contou que desejava... Desejava... Desejávamos visitar a In... In... Eita, poxa. Em Islândia. Como... Como turistas. Embora sem descartar algum interesse... Científico. Ok. O diretor nos acompanhou até o cair em busca de um navio de partida para a Islândia. Ok, muito bem. Rian, a próxima, por favor. O diretor nos acompanhou. Tá, o Rian está lento, Rian está lento, Rian está lento. Ele está aqui, o capitão vai. É, Luiz, Luiz. Ô, tia. Só um minutinho. Maria Laura. Quem está chamando a tia? Oi. Quem é que está chamando a tia para falar? Maria Laura. Maria Laura, o coleguinha está lendo. Você quer falar alguma coisa com a tia, Maria Laura? Maria Laura. Oi. O coleguinha está lendo o livro. Você quer falar alguma coisa comigo? Sim. Então, fale, meu amor. É porque não tem como eu pegar esse livro porque eu esqueci, entendeu? Em casa. Tá, então, olha só. A tia não está espelhando o texto aí? Você pode muito bem acompanhar a leitura pelo texto espelhado que a tia está botando aí. Você não está vendo a tia aí botando o textinho? Tá bom. E aí, o que você faz? Sim, tá bom. Vai lutar o texto que a tia der para depois você fazer o deverzinho. Tá bom? Vai, Rian. Tá bom, ela não está mais dando o texto. Maria Laura, você quer falar mais alguma coisa? Não, pode ir. Ok, vai, Rian. Ok, voltando a falar o seguinte, galerinha. A tia pediu esse livro, sexta-feira, na agenda. É que vocês apresentassem a aula remota hoje, tá? Então, a tia pediu o livro para vocês usarem ou começarem a usar hoje, tá? Ok, então vamos lá. Laira, você está por aí? Sim. Vamos ler? Você vai ler daqui até aqui, tá bom? Tá, deixa eu ler. Tá, deixa eu ler. Estejam. Estejam. Estejam a bordo na terça-feira, avisou o capitão. Botando o dinheiro no bordo. Agradecemos a ajuda do diretor do museu e voltamos ao hotel. Que agradável coincidência ter encontrado um barco preísteis a partir. que comemorou meu tio, vamos conhecer a cidade. Ok, muito bem. Próxima página. Miguel de Freitas. Vamos ler, meu amor. Dezessete, meu. Devo dar uma informação para vocês aqui de novo, hein? Dezessete, meu amor. Muito bem, deixa eu ver aqui. Giovanni, vamos nessa? Vamos ler? Oi. Vamos ler esse pedacinho aqui. Espera aí, vamos entrar na tela. Não tive tempo para mais pensamentos. Vou romântico, mas meu tio me puxou pelo braço até uma igreja com uma torre altíssima. A construção de... A construção de... Interessão... 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 Porque a parte da base havia uma escada exterior... Superior, exterior, exterior e subia em espiral... Em espiral... Cadê a boca? Vamos. Não, não, é até isso, ó. Isso aí. Alguém... Ah, Miguel Vieira, vamos nessa, Miguel Vieira. Daqui, ó, até aqui. Oxê, e eu? Você foi o primeiro, você leu o amarelinho. Você vai ler o texto, mas espera um pouquinho. Ou seja, tem alguma coisa no início, né, Sra. Alexandre? Vai, Miguel. Vamos até o alto, disse ele. Vou sentir vertigem, avisei. Eu sei, quero se costume com as alturas. Tio, não vou conseguir. Venha, estou mandando. Nada de perder tempo. Nada de perder tempo. Rápido o seu, né, Miguel Vieira? Vamos ler mais, então, esse parágrafo aqui, por favor. Como não obedecer, a subida começou. Meu tio ia na frente tranquilamente. Eu o seguia apavorada. Sempre tive terror de altura. Sentia tonturas, minha cabeça girava. Ok, muito bem, João. Aqui, os parágrafos. Não. Chegaram-nos. 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 E a ordem. Ele é o que? Ele é o que? Sobria a fantasia. A estata. O que? O que? O que? O que? O que? No. Não terminava nunca, muito bem. Mas alguém, ah, alguém remoto que não leu ainda hoje? Vai, Alexandre, esse pedacinho aqui, meu amor. Alexandre? Alexandre, vai a sua. Obrigado. 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 Encarar o? Muito bem. Dona Maísa, vamos ler aqui Aqui, meu amor Vocês pensam que vão ficar quietinhas, né, gente? Leal, você pode Ah, onde você está? Aqui É? Então tá, lê até a quinta Vertigem, muito bem E aí, galerinha? Mais um pedacinho da nossa história aí Passando aí, próxima Mais um pedacinho da nossa história aí Que a gente já leu, né? Viaja ao centro da terra Não é isso? E aí me respondam, galerinha Que impressões a leitura desse trecho aí do romance Viaja ao centro da terra causou em você? Causou a sensação de criatividade Curioso A mesma da foto A mesma da foto De quando começou o capítulo Ah, e qual foi a parte desse trecho que nós acabamos de ler hoje Que chamou mais a atenção de vocês? Qual foi a parte do texto que a gente leu hoje, esse trecho que a gente leu hoje? Que chamou mais a atenção de vocês? O incentivo do professor quando o Axel estava prestes a desistir Mais alguém? Essa foi a minha também, tia Tati Ah, que legal E aí, gente? É É um gênero textual desse estilo E aí, releia a seguinte fala de Axel Vi também na pasta o manuscrito cujo enigma nos lançara a expedição Qual a expedição que eles estão se referindo aí? Eles estão se referindo na expedição que eles vão fazer no centro da terra Isso, muito bem, criançada E aí, olha Tem número um e número dois aí para eu fazer em dez minutinhos Ou melhor, cinco Cinco, duas questões muito rápidas Cinco minutinhos Cinco, três Cinco, quatro Cinco, quatro Cinco, quatro Cinco, quatro Cinco Tá bom, viu? Cinco minutinhos. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Vou pedir para fazer essas duas rapidinho, tá? Só esperar um pouquinho. O que você acha? Se você fosse escrever, eu escreveria com a Ana. Por quê? Nem o E, nem o I. Entendeu o que eu falei? Fictícia. Fictícia. Olha o seio e o I aí. Não adianta, não. É mudo. Fictícia. Não tem. Não tem fictícia? Como é que você vai escrever? Sua letra é para a tia. É mudo. É mudo. É mudo. É mudo. C, C, I, A. Não conseguiu. Porque é mudo. Não, não tem fictícia. Que foi eu, o E. Não. Quanto, a tia fictícia? Pronto. E o E não é, não é. Não é. Antes não tem. Porque o sol já diz que não é sentido. 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 Vem cá, que a tia vai escrever pra você Vem cá Aqui, ó Fictícia Onde poderia levar esse direitinho que você tá achando que leva? Porque esse aqui eu falo Fictícia 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 Fictícia, esse aqui, desculpa Aqui Quando era no tia, o tia foi Não, não, aqui Já tem um i aqui, como é que precisa botar Essa sigilha, se já tá com c A gente geralmente usa essa sigilha Quando é a, ó, ou um Obrigada, tia Nada, mas aí Já que você não tá fazendo o dever, né Pega lá, você acha que é muito bom Vou corrigir assim que ela voltar Já vamos corrigir Agora, hein, é mesmo Não, 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 não Vamos lá, galerinha Corrigindo essas duas aí Gente, o texto que você leu é um trecho de um romance Os acontecimentos narrados nele envolvem pessoas reais ou pessoas da ficção? Personais Por quê? Explica aí Corrigindo, é um artigo Perfeito Porque não é real a existência, né Da história dos personagens Não é real Muito bem Vou botar aqui, peraí Vou botar aqui Tá, meu amor Tia, eu coloquei aí uma história que não é real Alistana, eu te chamei pra ler, você não tava aí? Onde eu fui pegar? Só que a tia não tá explicando vocês direito Ó, meu tia Eu coloquei aqui a história de edição sem chique A história de edição Pois é uma história falsa Ok, muito bem Número 12 O sinal é alternativa que apresenta o tipo de narrador do romance Viaja ao centro da terra A gente tem aí o narrador-personagem ou o narrador-observador? Narrador-personagem A gente até falou sobre isso semana passada, né O narrador-personagem é aquele que conta, mas ele está participando da história, né Isso? Muito bem Podemos fazer aí a página 16 agora, gente Algum problema? Todo mundo tá com o livro encarcerante hoje aí? Perfeito Perfeito Oi Oh Detail Aqui na história No livro ele fala O nome do narrador-personagem Naose É Aqui na história fala o nome do narrador-personagem Aqui na história fala o nome do narrador-personagem Obrigado. Gente, clica esse ventilador aí, não é? Infelizmente, a gente tem que trabalhar assim, né? Mas fazer o quê? Não falo nada, só outro poder dele. Obrigado. 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 Tudo bem, Xande? Tem alguém com sono aí? Obrigada. E aí E aí Podemos corrigir? Não? Acabamos? Não? 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 Obrigado. 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 Todo mundo acabou? Espera a Maísa voltar. E a gente corrige, tá? Eu perguntei, você não fala, né? Você tá onde no TV? Você tá onde? Ah, mas só falta muito ainda. Vou corrigir. Não? Vamos lá, galerinha, corrigindo aí o TV. Ô, João, tem que aguardar um pouquinho, porque senão eles vão pedir pra você esperar um pouquinho. Porque em casa, você tava, se encontrou em casa? Foi aqui, você já tomou. Geralmente... Vamos lá, galera. Você pode fazer ou não fazer o TV agora. Depois espera um pouquinho, vê se você consegue fazer daqui a pouco. Senão, vê na gravação depois, tá? Aí eu boto um bilhetinho na tua agenda, que você se queixou de... Vamos lá, galerinha. Lara, abaixa a mãozinha aí, Larinha. Tá desde o tempão alguma? Tem uma latinha. Ok, meu amor. Vamos lá. Quem é o narrador desse romance? Ah, achou, né? Não, eu não sei. Ué, mas é ele. Como é que você não encontrou se você falou o nome dele? É que eu lembro. Ah, não encontrou a pessoa. E nem vai encontrar, porque ele tá falando o texto, ele que tá narrando o texto. Ah? Tia, eu coloquei. O narrador é o Axel. Ah, ele tá contando a história. Ele tá contando a história. Oi, tia. Em alguns momentos, nós lemos o nome dele no texto. Tia. Não só no capítulo 8, mas nos outros também. Oi. Eu coloquei. O narrador é o Axel. Axel. E copie o trecho do texto que justifique sua resposta. Olha aí, ó. Vamos lá. Alguém achou esse trecho? Sim, tia. Fala, Pedro. Quanto ao meu tio, evidentemente achava o trem lento demais. Ótimo. Muito bem. Tá? Olha só. Quanto ao meu tio, evidentemente achava o trem lento demais. Já tá mostrando aí que ele tá contando. Tá? E por que que a gente percebe? É narrada na primeira pessoa. Então, ele está contando. Ele está contando. Já é uma característica do narrador observador. Porque dá pra ver que ele fala quanto ao meu tio. É, meu amor. Aí eu... É, meu amor. É, meu amor. Ah? É, meu amor. 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 É... Ele vai falar que é, meu amor, né? Porque tem alguém aqui que pode te informar que aquele trechinho tem um trecho maior. Aqui, tem lá. Aqueles três pontinhos que significa a continuação. Olha. Ah, Jesus, hein? Tô esquecendo tudo. Melhor você voltar lá pro terceiro, segundo ano. influencer à 08,080,080. Ah, você não sabe nem o que éワagratão. Olha. O que está acontecendo, então? Você vai ter que voltar. Você que acabou de falar. Tia, não sei nem o que é um parágrafo. Quase ninguém lembra o que é um parágrafo. Por quê? Só você que eu vejo que eu não lembro. Mas como é que se diz nos outros, então? É o ventilador, né? Que você não entende errado. História agora. Quer voltar para o terceiro ano? Segundo, terceiro. Vamos lá, galerinha. Número quatro. Axel e o professor tinham a mesma impressão a respeito da viagem até o centro da Terra? Não, por quê, gente? O professor estava animado, enquanto o Axel estava desanimado. Exatamente. Por que o que acontece? O professor estava muito entusiasmado, animado com a viagem, né, gente? Já o Axel, ele estava desmotivado, ele não tinha ânimo para fazer a viagem. Um... E... E... Em um momento do texto, o Axel mostra-se arrependido por ter decifrado o manuscrito. Sublinhe o trecho em que ele esclarece isso lá no nosso textinho. Aonde? Qual que vocês sublinharam? Vamos voltar lá para o texto. Que parte vocês sublinharam? E aí, Pedrão? Oi, tia. Ninguém fez essa? Tendo um minuto. Qual parte vocês... Sublinharam? Tia, eu sublinhei uma parte 5. Qual? Eu sublinhei aquele que ficou arrependido de não ter jogado o manuscrito nas chamas. Perfeito. Deixa eu tia sublinhar aqui para vocês. Ah... Ah, meu Deus. Bom, gente, eu não consigo fazer certinho, tá? Ah, como lamentei não tê-lo jogado as chamas. Olha aí, página 11, né? Tô vendo que é um monte de gente fazendo dever, vamos dizer o contrário. Aí eu pergunto, se já acabaram? Todo mundo fala que acabou. Mas nem fizeram dever. Ah, então tá. Quais foram... Quais foram os meios de transporte utilizados por Axel e pelo professor Lidenbrock para chegar até a Islândia? Trens e navios. Trens, navios e lacunas. Isso, trens. O que mais? Trens e navios e lacunas. E navios e o que mais? Lacuna. Eu amo o quê? Espona. Muito bem. E essas coisas todas? Tem uns que são pequenos, tem uns que são grandes. Tem de vários tamanhos. Número 7. Releia o seguinte trecho do romance. É um hospício, explicou o passageiro. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias. Eu e meu tio. Olha a outra parte aí, olha. Eu e meu tio. Olha a outra parte. Isso aí não significa que ele está contando? Sim. Não precisa. Interpretação de texto. Você vendo, lendo o texto, vendo que está tudo na primeira pessoa, você já deduz que... Não precisa em todo momento dizer que é ele que está contando. Não se faz isso. Não se fala isso. Não se fala isso. A gente tem que saber interpretar o texto. É igual eu falo assim, bebi muita água hoje. Eu, em algum momento, falei... Eu bebi... Aonde? Eu não botei o eu na minha frase. Eu falei, bebi muita água hoje. No texto. A mesma coisa, a interpretação do texto. Entendeu? Eu... Eu não botei o que eu não botei. Vamos lá. O que levou o Axel a pensar dessa forma? Por causa que ele achou que a viagem que ele e o tio estavam fazendo é loucura. O que levou o Axel a pensar dessa forma? Porque a viagem era ele e o tio. A viagem que o tio estava fazendo. Exatamente. Ele ia levar eles dois ao centro da Terra. O que ele pensava? Por que ele pensava assim? Porque ele dizia, ele considerava essa viagem uma loucura. Porque ele achava impossível, perigoso... Exatamente. Perigoso de se realizar. Muito bem. Tem a imaginação, né? Tem a mínima ideia. Pê, o que as aspas indicam nesse trecho, gente? Nesse trecho que está aqui? Indica o quê? Tá, mas olha só o finalzinho quando ele fala refletir. O que significa? Indica os pensamentos dos personagens. Indica o pensamento do narrador. Qual é o nome dele? Axel. Muito bem. Show, Pedrão. Show de bola. Se eu achar meu lápis... Acho que eu achei minha lapiseira. Uma hora eu acho a lapiseira e quando eu quero a lapiseira eu acho o lápis. Aí quando eu quero o lápis eu acho a lapiseira. É tudo assim, né? Vamos lá, galera. Acabou aí? Vamos para a página 17, então? Sim. Oi. Beber água? Sim, vamos. Oi, vamos. Oi, vamos. Acabou. Alguém me chamou aí? Ok, vamos lá, galerinha. Próxima página 17. A gente tem aí um mapinha onde a gente vai contornar os países de acordo com a legenda. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos pintar de vermelho o país de onde os personagens partiram. De onde, gente? Gente, vocês tiveram que ler o texto, né? Não é possível. Não é possível. Vou esperar a resposta. Não. De onde eles partiram? Os personagens partiram. Ah, muito bom. A Alemanha, aqui, ó. Vai testando assim na prova também para você ver. Agora, de verde, o país onde seria realizada a expedição. Muito bem. Muito bem. Queria saber o pessoal que está... Ah, queria saber se vocês estavam aí mesmo. Até agora eu não escutei o nome do clube. Muito silêncio. Não é, Miguel Vieira? Não é, Miguel Vieira? Eu falei, tia. É a Islândia. Perfeito. É porque, infelizmente, estou escutando vocês pouca. Para fazer esse projeto no século XIX, os personagens pegaram um trem e depois um navio. Se eles fossem viajar nos dias de hoje, que meio de transporte te ajudaria a diminuir o tempo dessa viagem, Jair? O avião. Muito bem. Avião. Show de bola. E aí, fala um pouquinho, gente, explicando esse gênero textual aí, né? Romance de ficção científica. Que é um texto relacionado conhecimentos de tecnologia, conhecimentos científicos, criando aí situações extraordinárias vividas pelos personagens. É igual o viagem ao centro da Terra. É um assunto, né? É uma viagem extraordinária, que vai ser vivida aí por alguns personagens. O que foi? Não, Tia, preciso ligar o áudio, desculpa. Não, agora não. Gente, olha lá. Você não está acompanhando com a tia? Achou? Olha lá. E aí, gente, fala um pouquinho sobre a tecnologia nas obras de Júlio Verne, né? Que essa é uma história aí desse autor. As obras mais famosas de Júlio Verne são histórias de aventura e de ficção científica. Nelas, o escritor escreveu tecnologias e descobertas científicas que ainda não existiam em sua época. Previu avanços tecnológicos que ocorreram décadas após as suas publicações. Entre elas, as viagens espaciais, que aí, olha, em Viajo ao Redor da Lua, foi uma obra de 1869. E o submarino em 20 mil léguas submarinas de 1870. Nessas obras, o Júlio Verne é possível identificar a previsão de inúmeros outros inventos, como a televisão, o helicóptero, o cinema falado, os arraias-céus, os tanques de guerra e o avião. E aí, gente, a gente dá continuidade a um outro textinho. Qual é esse capítulo, Luiz? Qual é esse capítulo? Hã? Ontem, muito bem. É, não tem, não tem, não tem, não tem, deixa eu escutar. O texto que a gente vai ler agora, também é um outro capítulo do Viajo ao Centro da Terra. Vamos relembrar alguns fatos para conhecer mais uma parte da história. Em que cidades viajantes fizeram uma pausa? Hein, gente? No trecho que a gente já leu, diz em que cidades viajantes fizeram uma pausa. Vou esperar. Vou esperar. Né, Miguel Vieira? Posso esperar? Você também vai procurar? Copenhague. Copenhague, muito bem. E para qual país eles estavam indo? Acabamos de fazer um TV sobre o outro. Islândia. 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 E aí, esse trecho que a gente vai ler agora, vai falar um pouquinho sobre o que vai acontecer durante a expedição. Vamos lá. Meu amigo Alexandre vai começar a leitura. Pode ser, Alexandre? Pode ser, gente. Quem começa, começa por onde? Aqui até aqui. Até onde? Vamos lá. Viagem ao centro da terra. Onze. Dormi profundamente. Quando acordei, ouvi a voz do professor na sala. Levantei-me. Conversa em dinamarquês. Conversa em dinamarquês com um homem muito alto e de aparência robusta, que aparentava uma força incomum. A cabeça era grande. A cabeça era grande. Os olhos eram um azul sonhador. Os olhos eram um azul sonhador. Cabelos longos, quase ruivos. Ombros atléticos. Demonstrava inteligência. Ouvia de braços cruzados. Ouvia de braços cruzados. Ouvia de braços cruzados. Imóvel. Am extintos. Claro. Muito obrigado. Am extintos. Am extintos. Am extintos. Am extintos. E aí Obrigado. 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 Uma colheita de plumas. Muito bem. Uma colheita de plumas. Uma colheita de plumas. Olha só. Exatamente. Plumas, no caso, são penas. Vamos lá, gente. O Arthur que leu, né? O Miguel Vieira. Vamos ler esse parágrafo aqui. O suposto caçador chamava-se... Com a recomendação de... Miguel. Não. Eu acredito que seja isso. Não. Miguel. Com a recomendação de Frickson, foi contratado imediatamente com o nosso... Dias e admire que seu modo de ser era exatamente o oposto do meu tio. Ao menos saberá quanto de seus exageros. Perfeito. Ok. Refleti. Muito bem. Miguel. Miguel Pereira. O que seria de vocês se a senhora não marcasse ali, hein? Não. Eu acredito. Não. Ah, eu acredito. Me deixo. Ah, eu acredito. Tém. Um, eu acredito. Ah, eu acredito. Quero ver. Muito bem. Meu amigo Hugo, está por aí? Hugo Quaresma? Giovanni? Giovanni? Eu. Pode ler esse pedacinho que a gente marcou aí, meu amor? Sim. Conheço essas partes da costa. Marcou-se a partida para 16 de junho. Dali, dois dias, meu tio, não sei, não sei como tinha, Alex... Alexel. 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 Esse homem que vai nos ajudar até o centro da Terra, ele organizou nossos instrumentos em fardos. Levávamos o seguinte material. Ok, Miguel Osor, primeiro material. O que é o C aí? O que é o C? Ok, muito bem. Maria Laura está por aí? Maria Laura? Vamos ler? Estou aqui. Está aqui até aqui, tá? O quê? Maria Laura, você vai ler daqui. Oi, estou aqui. Segundo até terrestre. Aqui, terrestre. Está bom. Eu vou ler. Posso? Pode, claro, meu amor. Está bom. Segundo o manômetro de ar comprimido para indicar pressões... Maria Laura, volta no que a Tiago consertou. Manômetro. Segundo o manômetro de ar comprimido para indicar pressões superiores à da atmosfera ao nível do mar. O barômetro comum não seria suficiente, já que a pressão atmosférica deveria aumentar proporcionalmente. A nossa descida abaixo da superfície terrestre. Luiz! Tá, então, levanta o rosto. Acabei! Obrigada, Laurinha. Agora me diga onde é que está. Sem o marcar, onde é que está? Então, levanta o rosto. Então, levanta o rosto. Estou muito bem. Maria Cel, vamos de gatinha, ler esse parágrafo aqui para a tia. Maria Cel, está por aí? Vamos lá, Laira, está aí? Laira, vamos ler, meu amor, esse pedacinho? Sim. Como ferramentas, havia duas picaretas, uma escada de corda, três arpões de ferro, um machado, um martelo, uma dúzia de cunhas e... Uma dúzia de cunhas e escápulas de ferro e rolos de corda com nós. O volume era enorme, pois só a escada possuía... Uma dúzia de cem metros de comprimento. Muito bem, galerinha. Riana, lê esse próximo parágrafo, meu amor. 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 Estou aqui, tia Vamos lá, Pedro Esse parágrafo aqui, por favor Esse parágrafo, Pedro Ah, tia, tia É porque eu estava com o microfone desligado Ah, tá Na noite do dia 14 Jantamos na casa do barão Trump O governador Meu tio falou o tempo todo Mas não entendi uma palavra Porque a conversa foi em islandês Ok, Miguel de Freitas Mineralogista Ok, Oliveira, está por aí? Eu estou, tia Tati Aqui, meu amor Esse parágrafo, tá bom? Até a eficiência Tá bom Despertei as crin... Despertei as crin... 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 Crinco? Crinco No dia seguinte Como o relinx... Como o relinxar dos cavalos Veste-me... Veste-me... Veste-me as pressas... Veste-me as pressas Rãs... 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 Rãs carregava... Rãs carregavam os animais Meu... Rãs... Rãs carregavam os animais Meu tio a enchia... Rãs carregavam os animais Me perdi Seus... Rãs carregavam os animais Ah, tá, achei Seus ouvidos com recomendações Enchia seus ouvidos com recomendações Mas ele parecia das... Pau... Mas ele parecia das poucas... Pouca... Impartância... Impartância... Da poucas importâncias Trabalhava sem parar de... Maneira muito... Efe... Eficiente Ok, vamos lá? É... Maísa... Esse pedaço todo aí é um pouquinho alto, tá? Friedrichson Friedrichson Ok, e aí a grande expedição começou Né, gente? Nós temos aí o mapinha mostrando pra gente Mostrando que a expedição, né? Deu início aí as aventuras E a gente fala um pouquinho do Valci Carrasco Esse autor aí, escritor e jornalista Autor de diversos livros de literatura Eu não me lembro bem, mas ele já tem umas novelas na Globo também Que ele já fez Não me lembro os nomes das dele Livros e... Diversos livros de literatura em fontes venil Crônicas Teatro Textos teatrais Minisséries E telenovelas Olha aí Seus textos Divertidos e criativos Tratam de questões do nosso dia a dia Do cotidiano, né? O primeiro livro que ele publicou foi Quando Meu Irmãozinho Nasceu Desde então Escreveu e publicou diversas obras Como A Menina que Queria Ser Anjo Irmão Negro Entre outras obras aí pela frente O que você achou dos dois trechos que leu do romance de Júlio Werner? Nós leumos um trecho do capítulo 8 e um trecho do capítulo 11 O que vocês acharam? Ah, eu achei bom, legal Gostei A gente tava mais pra uma coisa científica do que romance Muito bem, Luiz O que mais? Eu achei que tava pra mais uma coisa de ficção científica do que romance É verdade, né? É verdade Fala, por favor Muita aventura É isso aí Muita aventura E aí, gente? Como o nosso amigo Luiz falou, né? Vou até pular a primeira pergunta aí Você, como a gente Vocês imaginam que esse lugar viaja para o centro da Terra seja? Eu acho que é um lugar Tudo muito vermelho Por causa da temperatura E tem muito calor E aí também tem Fóssil de dinossauro e essas coisas O pessoal está falando a mesma coisa Vocês estão falando sobre o clima Muito quente, mas será que tem água também? Não Porque com a temperatura alta A água pode ser mal evaporada A temperatura é tão alta Que a água seca Ou tia, em vez de água Deve ser lava E as paredes do lugar Provavelmente não devem ser Duras Elas devem ser moles Por causa da temperatura também Como assim? E a gente está falando muito em temperatura Tanto aqui quanto vocês aí Vocês acham que tem vida lá? Pessoa? Não, né? Claro que não Porque chega lá e morre Tanto calor? Já falaram Já falaram Até dinossauro aqui E você Olha tia Olha tia A não ser que esteja com um traje de ar-condicionado Aí sobrevive Ah, então tá Não, ele vai lá com um carrinho chique de ar-condicionado Só para sobreviver Aí sim Vocês acham que esses personagens aí Dessa história, né? Conseguiriam chegar lá? Sim Sim Ô tia Ô tia, eu acho São sim Ô tia, eu acho Tipo assim Se for pela história sim Agora na vida real Não, porque tipo assim Só uns Tipo assim Na metade mesmo Ô tia, se no núcleo já é muito quente Na metade é tipo A metade do núcleo Então na metade eles já morreram Eles estão quentes Então, ótimo Então a gente vai fazer esse TVzinho aí da página 23 Gente, aí embaixo No número 2 Tá, eu vou botar o TV Vou falar com ele Os personagens de uma narrativa Eles são classificados De acordo com o papel de cada um Com o papel que eles desempenham na história Tá, gente? E aí a gente tem Pera aí, só um minutinho Pelo chatinho Meu Deus Nossa, vai esperar só um pouquinho Eu tô falando ainda Tá E aí, gente Fala um pouquinho Olha, sobre o quê? Protagonista O que é um protagonista O que é um antagonista Que são os personagens secundários Então quando a gente fala Personagem protagonista Olha aí É aquele personagem Que tem o papel principal na história Que é o que mais se destaca Durante aquela história Então eles são chamados De personagens protagonistas São os personagens principais Já o personagem antagonista Ele é o adversário do protagonista Não seria amigo do protagonista, não, tia? Não entendi Não, mas seria um amigo do protagonista? Não Um adversário do protagonista Tia, o nome já diz, né? O nome é antagonista É tipo antiprotagonista É, o que acontece, gente Que em alguns casos A gente vê mais de um protagonista Mais de um personagem principal E também um protagonista Mais de um Tá? Dependendo da história Tem mais de um Eu já vi Quanto protagonista Fala, ator Tia Tati Só a minha latinha Olha Sim Sim E, gente Tem os personagens secundários, né? Porque eles, claro Eles vão se destacar na história Mas de uma maneira Inferior Protagonista E antagonista Mas todos eles Têm um papel importante na história, né? É tipo uma série que eu vejo Nos mangás que eu vejo, Tia Vamos lá fazer a página 23 Só tem o número 1zinho aí Eu vou tentar Pra já ser resposta Tá? Isso aí eu vou Eu peço como Eu peço como Eu peço como Olha, me deixou o áudio Valeu Eu peço como Eu peço como Oi Eu peço como Eu peço como Obrigada. Obrigada. Os dois nomes, né, Elvira Sozinha de Plantão? Gente, já que tem um número só, podem fazer a próxima 24 juntos, tá? O que é o nome do Elvira Sozinha de Plantão? O que é o nome do Elvira Sozinha de Plantão? O que é o nome do Elvira Sozinha de Plantão? O que é o nome do Elvira Sozinha de Plantão? O que é o nome do Elvira Sozinha de Plantão? O que é o nome do Elvira Sozinha de Plantão? O que é o nome do Elvira Sozinha de Plantão? O que é o nome do Elvira Sozinha? O que é o nome do Elvira Sozinha? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto